Oi, o meu nome é Raquel e nessa pandemia, em vários momentos, eu me senti muito sozinha em casa. Então, decidi criar esse canal para poder compartilhar com outras pessoas as minhas experiências. Sim, eu ainda assisto desenho. Durante a semana, as minhas aulas da faculdade são todas online, mas de segunda-feira eu preciso ir até a faculdade por causa do estágio clínico. Por conta disso, eu sempre preciso almoçar muito mais cedo do que eu normalmente almoço. Depois de tanto tempo em casa, eu admito que fico muito feliz quando tenho qualquer motivo para poder sair, mesmo que seja para ir até a faculdade. Eu moro em São Bernardo e estudo em Santo Amaro, então eu demoro mais ou menos uma hora e 15, uma hora e 10 até chegar lá. Tchau! 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 de quarto antes de sair para algum lugar e deixá-la bagunçado. O problema é que quando eu chego cansada ao invés de dormir ainda preciso arrumar tudo. O problema é que quando eu chego cansada ao invés de dormir ainda preciso arrumar tudo.